Olá, tudo bom? Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Bom, pessoal, vocês estão sabendo que o Bolsonaro vai tentar se reeleger. E o discurso contra a velha política desapareceu. Que engraçado, né? Não só desapareceu da boca do Bolsonaro, dos seus apoiadores políticos, mas também dos seus apoiadores, digamos, normais. Ninguém mais fala da velha política. Ou mesmo sobre combate à corrupção. Até porque, bom, os aliados de Bolsonaro são Ciro Nogueira, Arthur Lira, que não são exatamente pessoas apontadas como muito honestas. Várias acusações e até condenações sobre esses dois. Fora os outros. Bom, mas então, se eles não estão aí para lutar contra a velha política ou a corrupção, estão aí para lutar contra o quê? Ah, contra, claro, o terrível comunismo. Mas espera aí, o candidato principal dessa correda eleitoral é Lula, que não é comunista, né? Já esteve no poder faz algum tempo, né? E, no caso, 12 anos. Governou por 8 anos. Respeitou a todos, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, exatamente contra o quê mesmo essa gente luta? Bom, na verdade, eles só querem manter o seu Deus no poder. O Deus, no caso, é, claro, Jair Messias Bolsonaro. Não tem outra explicação. É só puro e simples fanatismo. Coisa ridícula, coisa idiota, coisa burra. Um cara que não trabalha, que não faz nada pela população, que não luta contra a corrupção, que não tenta, de alguma forma, modernizar o Brasil e a política brasileira e, mesmo assim, o infeliz continua apoiando. Não é burrice. Deve ter outro nome, então. Só não sei qual é.